Carinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Pereira Trader. Eu sou Azir Pereira e esse é mais um vídeo a respeito da Bolsa de Valores. Pessoal, domingão, 11 de julho, agora é 2h30 da tarde. Resolvi fazer esse vídeo para vocês. Vou falar sobre uma coisa que é muito comum. Teoria e prática, teoria e realidade, teoria e vida real. O que acontece? Eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas acabam criticando a gente por alguns atos, por algumas coisas que a gente acaba fazendo aqui e mostrando a realidade no YouTube. Assim como vocês sabem, meu canal é feito de realidade. Não mostro falsidade nenhuma aqui para querer ganhar seguidores. Então, eu poderia muito bem fazer um monte de coisa fake aqui. Inclusive, eu sou técnico de informática, ficaria até mais fácil para mim enrolar, colocar um monte de outros computadores aqui, colocar um monte de outras telas, colocar coisa lá atrás e inventar um monte de frescura aqui para tentar enrolar vocês. Mas não, a ideia não é essa, tá? A ideia não é essa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Para contrariar as pessoas que criticam e tudo mais. Eu deixei uma ordem aberta agora quinta-feira e estou esperando o resultado para segunda-feira. Beleza? Maravilha. Tem muita gente aí que está criticando porque eu deixei essa ordem aberta, porque é loucura, enfim. Outras pessoas também vêm criticando, às vezes, os treinamentos, não treinamentos, essas séries de vídeos conquistando disciplina para a gente trabalhar psicológico, trabalhar em cima disso aí e tal. E as pessoas criticam demais sem nem saber o que está acontecendo, sem nem analisar, sem nem ver os vídeos corretamente, tá? Sem nem ver desde o início. Enfim, todos esses três aí, essas três séries, todas elas estão no positivo. Conquistando disciplina 1 foi de 42,8%. O 2 foi, acredito, que 20% e alguma coisa por cento. O 3 agora a gente está aí, está num game pequeno, mas ainda tem mais aí quase 10 dias, acho que 8 dias, 8, 9 dias, uma coisa assim. Para fazer ele, a gente está praticamente no 0x0, mas estamos no game também. Ou seja, estamos vivos no mercado. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal. Existe uma coisa chamada teoria, que está toda hora, todo mundo estudando, batalhando, correndo atrás, fazendo acontecer. Só que não adianta nada você ter a teoria se você não colocar a teoria em prática, se você não colocar os seus estudos em prática. Você quer conquistar seus objetivos? Estuda, aprenda e pratique aquilo que você aprendeu, tá? Corra atrás de um objetivo, corra atrás de um aprendizado, corra atrás de algumas informações. E na hora que você tiver essas informações, esse aprendizado, coloque em prática. Se você não colocar em prática, não vai servir para nada. Não vai servir para bosta nenhuma, entendeu? É difícil até segurar os palavrões às vezes. Às vezes a gente fica um pouquinho irritado com algumas coisas que acontecem, com alguns comentários e tudo mais. Mas enfim, a internet aí é livre, né? Cada um faz o que quer da vida. Inclusive, eu estou fazendo o que eu quero também e trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês, inclusive para mim, que eu falo para todos aqui. Eu aprendo demais aqui no canal, tá? Mas enfim, o foco do vídeo é esse, o objetivo do vídeo é esse. Se você tem alguma teoria, se você está estudando alguma coisa, se você não praticar, se você não colocar na vida real, isso nunca vai se realizar. Não adianta você ficar 24 horas estudando e nunca praticar que nunca vai realizar. muita, muita, inclusive, a pessoa que vai lá, se forma, sei lá, qualquer coisa aí, vai qualquer área, se forma na sua área, depois vai doutorado, graduação não sei o quê, pós não sei o quê, enfim. Então vai estudando, estudando, estudando e nunca coloca em prática. Vai adiantar alguma coisa? Não. Só tem que colocar em prática. Aqui na bolsa de valores é a mesma coisa. Se você está estudando, vai lá e coloca em prática, está no simulador, está, coloca no simulador, teste, teste, teste. A hora que você tiver bastante testes aí, você acha que está bem bacana, aí é hora de você vir para a conta real. Você vai colocar em prática, colocar, trazer para a vida real o que você estudou bastante para fazer, para acontecer. Pode dar certo como pode dar errado. Só que você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, não vai adiantar nada, o estudo não vai adiantar nada você ficar batendo a cabeça, tá? E detalhe, detalhe, detalhe que é muito importante. Maiores vencedores no mundo erraram e erraram muito. Ninguém chegou de uma hora para outra, foi lá e meteu a cara em determinado assunto, determinado negócio, empresa, trabalho, qualquer coisa, e de repente, do nada, a pessoa estourou e foi a melhor pessoa do mundo, tá? Pelo menos aí que eu saiba, mais de 90% é assim. Se você pegar os maiores líderes mundiais, os maiores aí, as maiores pessoas de sucesso no mundo, sempre aconteceu isso, tá? Pode colocar Bill Gates, pode colocar Steve Jobs, pode colocar qualquer pessoa, presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, ninguém chegou e foi colocado lá do nada, tá? Tem que ter muito estudo, muita técnica e colocar na vida real aquilo que aprendeu. Beleza, pessoal? Fica a dica para vocês aí, para ter um domingo aí, pensativo, analisando aí, para ver o que vocês acham deste pensamento meu aí, tá? Vamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. E é para isso que tenho conquistando disciplina 1, 2, 3, e é para isso que eu fiquei com uma ordem aberta aqui no mercado, e é para isso que todos os dias estou aqui me arriscando, dando minha cara a tapa para mostrar para vocês tanto minhas operações quanto a minha vida real aqui para vocês. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, que fique claro o meu objetivo aqui no canal, tá? Que é trazer a realidade para vocês e trazer um pouquinho de conhecimento, pelo menos, tanto para vocês quanto para mim. Um grande abraço aí, se inscreve no canal, dá aquela força, tamo junto. Um ótimo domingão aí. E vamos ver amanhã, né? Se tiver prejuízo, se tiver gain, o importante é que eu coloquei em prática para ver realmente o que vai acontecer. E deixa os redes falarem aí, vai. Às vezes a gente fica um pouco chateado, mas vai tomar banho. A gente está aqui para ser feliz. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Valeu, fui!